Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Arthur Lirio Gamer e bom gente, então lançou uma nova espada aqui no Roblox, mas não tem como ganhar essa espada pelo celular sim gente E vocês sabem que eu jogo meus jogos aqui no celular e eu não vou poder tá pegando tá, porque é só no celular que a gente usa Mas isso não importa tá gente, então né gente, vai ter assim como conseguir alguns emblemas assim, então vou tentar conseguir esses dois emblemas Mas pelo computador aqui pra conseguir as espadas não tem como, a partir de amanhã a gente já vai tentando ganhar os dois emblemas pra conseguir pelo menos a asa aqui Tomara que a gente consiga esses emblemas, eu duvido muito que a gente ganhe uma asa assim né, porque é tão difícil ganhar então eu duvido muito que a gente ganhe né Mas espera que a gente ganhe, então né gente, foi isso, não vai ter como pegar a nossa espadinha pelo celular, mas essa espada vai pro Pig tá gente Sim, vai ter como pegar uma outra espada no Pig, então eu acredito que no Pig seja mais fácil né, porque só uma vez foi pra fazer computador assim nas coisas né Mas eu acho que agora vai dar certo Então galera, foi esse vídeo, espero que tenham gostado Então né gente, foi esse aí o vídeo, não tem como a gente conseguir pelo celular tá gente, mas foi isso então, tchau 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 Tchau